Agora tá. Isso aqui é a fachada da frente. Tem esse relógio aqui. Olha só o detalhe. Olha só o detalhe. Uau. Minha filha. Caramba. É um pouco mais simples. Mostra tudo. Tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. Não, seu pai. Vai. Tem os porões também. Caramba. Agora tem o lado de trás. Tem o lado de trás. Aparecido com o lado da frente, excepto não tem a porta. Oh, louco. Impressionante. Você mostrou dentro. Tem dois andares. A gente fez os espaços internos do... do primeiro andar, mas não dá pra ver direito. Mas a gente fez todos os espaços seguindo a planta abaixo. Uau. Minha filha, viu? Minha filha quem fez. Essa é a Luísa Canotto. Ainda por cima ela é linda, né? Que coi, viu? Que coisa é boa. Que coisa é boa. Que coisa é boa.